É o Marinho Sexteclado, ao vivo, volume 3 Que bom seria se meu bem chegasse agora Em suadinha se jocasse em meu braço Eu embalava como a criança quando chora Eu sei que agora meu amor não vai voltar O relógio já marcava zero hora Eu sei que agora meu amor não vai voltar O relógio já marcava zero hora Eu sei que agora meu amor não vai voltar Ela não vem Ah, ela não vem Mais uma noite que eu passo sem meu bem Ela não vem Ah, ela não vem Mais uma noite que eu passo sem meu bem Que bom seria se meu bem chegasse agora Em suadinha se jocasse em meu braço Eu embalava como a criança quando chora Eu sei que agora meu amor não vai voltar O relógio já marcava zero hora Eu sei que agora meu amor não vai voltar O relógio já marcava zero hora Eu sei que agora meu amor não vai voltar Ela não vem Eu sei que agora meu amor não vai voltar Mais uma noite que eu passo sem meu bem Ela não vem Ah, ela não vem Mais uma noite que eu passo sem meu bem Ela não vem Ah, ela não vem Mais uma noite que eu passo sem meu bem Mais uma noite que eu passo sem meu bem E aí E aí